Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo simples de como tomar o Whey Protein para ganhar massa muscular muito mais rápido. Mas antes, fala pessoal, eu sou o Alisson, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou acadêmico em educação física e se for a sua primeira vez por aqui, não se esqueça de já chegar deixando o seu like e se inscrevendo no canal que isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. O Whey Protein é um dos melhores suplementos para quem treina ou faz alguma atividade física. Ele te ajuda em praticamente tudo. Se você quer ganhar peso, é indicado o Whey Protein. Se você quer emagrecer, é indicado o Whey Protein. Se você quer só manter o seu peso e ficar mais saudável, também é indicado o Whey Protein. Mas como ele funciona? Quanto você precisa tomar por dia? E como fazer para obter todos os benefícios? Então, essas dúvidas que eu vou tirar aqui. Primeiro, o que é o Whey Protein? E de onde ele vem? O Whey Protein é basicamente proteína. Ele é produzido a partir do soro do leite, que é a parte líquida que sobra depois do processo de produção do queijo. Eles pegam esse líquido, passam por processos industriais para separar os carboidratos das proteínas e depois transformam nesse pó. Colocam sabor, corante, aromatizante e por final chega nesse Whey Protein que a gente conhece. Hoje, atualmente existem três tipos principais de Whey Protein. O Whey Concentrado, o Whey Hidrolisado e o Whey Isolado. Isso pode acabar te trazendo algumas dúvidas quando você chegar na loja de suplementos ou abrir algum site para comprar. Qual Whey escolher? Então, o Whey Concentrado é normalmente o mais barato. Só que ele é o Whey que passou por um processo mais simples de filtração e onde nós vamos encontrar mais carboidratos do que nos outros. Se você olhar a tabela nutricional dele e estiver com muito mais carboidratos do que proteínas, mesmo ele sendo o mais barato, acaba não valendo muito a pena porque a quantidade de proteínas, que é o mais importante, vai ser muito baixa e esse carboidrato dele você complementa na sua alimentação bem fácil. Já o Whey Hidrolisado, ele é o mais caro porque ele é um Whey que passou por mais processos para ser produzidos. O processo mais importante é o processo de hidrólise, onde é quebradas proteínas em moléculas menores. O que faz desse Whey um Whey pré-digerido, vamos dizer assim, um Whey de mais fácil absorção. Ele é muito indicado para quem tem algum tipo de problema com lactose ou problema gastrointestinais. Pessoas ali que não vão muito bem com o Whey. Mas se você não tiver nenhum desses problemas, também acaba não valendo muito a pena porque esse Whey chega a ser duas, três vezes mais caro do que os outros. Mas ele tem sim uma ótima concentração de proteína e é um Whey muito bom. E o terceiro é o Whey isolado. Esse é o que você vai escolher na maioria das vezes. Esse é um Whey muito rico em proteínas. Você olha a tabela nutricional dele ali. A cada 30 gramas de Whey, você encontra 24, 25 gramas de proteína. Ele é praticamente proteína pura por um preço muito bom. Esse aqui é o melhor custo-benefício e é tão eficiente quanto o Whey hidrolisado. Então, na dúvida, você vai sempre de Whey isolado. Mas tá, agora que você já sabe o que é o Whey e sabe como escolher um bom Whey, como você vai tomar ele para ganhar massa muscular mais rápido? Então, para ganhar mais massa muscular, você precisa de quatro coisas. A primeira é estar consumindo mais calorias do que você gasta durante o dia para colocar o seu corpo em uma condição mais favorável para o seu crescimento muscular. Exemplo, se você colocou os seus dados como idade, peso e altura nessa tabela de gasto calórico que eu vou deixar aqui na descrição e deu que com todas as atividades do seu dia a dia, você gasta 2.500 calorias. Para ganhar mais massa muscular, você vai precisar estar consumindo mais do que isso. 2.700, 2.800, 3.000 calorias, por aí. O segundo ponto que você precisa é estar fazendo exercícios resistidos, como os que são feitos na academia, no crossfit, na caristenia, para você estar rompendo as suas fibras musculares durante o treino e o seu corpo tem um motivo para crescer e ficar mais forte. Porque, pensa comigo, se você não estiver estimulando o seu corpo, não fazendo nada, não tem por que ele querer crescer e ficar mais forte. Mais músculo, nesse caso, vai ser só mais peso e mais gasto de energia à toa. E tudo que o seu corpo não quer é estar gastando energia à toa. Por isso que mesmo uma pessoa que já tem uma boa quantidade de massa muscular, se ela parar de treinar, perde tudo muito rápido. Porque acabou o estímulo e não tem mais motivo o corpo manter aquilo tudo. Então, seu corpo vai e elimina. O terceiro ponto é consumir mais proteínas. E é nesse ponto que o Whey vai entrar para te ajudar muito. Hoje, já foi comprovado que não tem muito uma hora específica para você consumir o seu Whey Protein. Mas os horários mais comuns são antes do treino ou depois do treino. E consumir nesses dois horários te traz, sim, alguns benefícios muito interessantes. Consumindo ele antes do treino, por conter BCAA, aminoácidos de cadeia ramificada, o Whey vai te ajudar a render mais no treino. Treinar com mais energia, mais pegada. E evitar que você catabolize durante os seus exercícios. Já consumindo ele no seu pós-treino, é muito interessante. Porque o seu corpo vai estar no processo de recuperação. E precisa de nutrientes e minerais para recuperar ali as fibras que foram rompidas durante o treino e já começar a reconstruir os seus músculos. Ah, Adson, mas eu não gosto muito de tomar nesses horários. Então, tudo bem. O importante é você estar consumindo ele para ajudar a alcançar a quantidade de proteínas por dia que você precisa para ganhar mais relação muscular. Se você não sabe a quantidade que você precisa consumir, eu vou falar no final do vídeo. Mas eu gosto de tomar o meu Whey Protein em duas horas do meu dia. Pela manhã, eu faço ali um mingau de aveia com o Whey Protein e como ou depois do meu treino. Porque eu saio do treino com muita fome. E para evitar comer alguma besteira ali nesse intervalo de tempo, eu já levo e tomo o meu Whey Protein. Mas isso não é muito padrão. Não tem muito uma hora certa dizendo que você precisa consumir ele. O importante mesmo é consumir. E o quarto ponto é o descanso. Nossos músculos crescem enquanto a gente dorme. Todo mundo sabe disso. O ideal é oito horas de sono por noite. Mas eu sei que nem todo mundo consegue dormir tudo isso. Tem pessoas que dormem seis, sete horas e está tudo bem. Se esse é o máximo de tempo que você pode e o máximo de tempo que você tem para dormir, tudo bem. Só que toma um cuidado para ter um sono da maior qualidade possível. Coloca o seu celular ali no silencioso ou no modo sono. Fecha tudo certinho para não entrar em nenhuma qualidade e dorme. Isso com certeza vai te ajudar muito. Você vai dormir ali cinco, seis horas e vai parecer que você dormiu oito, dez. Então cuida disso. E quanto de proteína você precisa consumir por dia? Então, pessoas que praticam atividades físicas, buscando a hipertrofia muscular, o ganho de massa muscular, é indicado consumir de 1,4 a 2,2 gramas por quilo corporal. Mas para você não precisar estar fazendo muita conta, coloca ali 2 gramas de proteína por quilo, que está perfeito. Exemplo, se você pesa 60 quilos, você vai consumir 120 gramas de proteína, que vai dar tudo certinho. Comenta aqui embaixo qual Whey você mais gosta e qual horário você está acostumado a tomar. Eu gostaria de saber. E se você gostou desse vídeo, vai aparecer também outro aqui do lado, que vai te ajudar muito. E se você gostou desse vídeo, vai aparecer também outro aqui do lado.